Música Oi meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha caixa da revista 4 estações Eu já tinha falado no outro vídeo pra vocês que eu estou revendendo essas revistas Já era até pra eu ter mostrado esse vídeo e eu não tive tempo Mas agora eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Música Então a caixa vem assim embaladinha, vem os sacos plásticos, vem o boleto bancário Então, veio aqui ó, um kit de tapoé, são 5 peças, não, são 4 peças aqui dentro, tudo nessa estampinha Isso aqui é um vestido, o bom que eu gostei desse catálogo é que vem Um mostruário pra gente ver os tecidos, esse aqui é um vestido Esse aqui é outro conjunto de tapoé, ó Com essa mesma estampinha, sendo que ele é retângulo e vem 3 peças 3 peças, veio 3 peças, veio um kit de fazer salgados, que é um kit de coxinha Esse aqui é uma blusinha, uma blusinha azul, ai gente, eu com a mão só nem consigo abrir Um kit de um kit de cupcake, ela é de metal, ó Veio um par de sapato Par de sapato de couro Pelo visto o material é bom Veio um protetor de perna pra colocar no joelho, pra dores, dores musculares E aqui veio os catálogos com a revista de março De maio É a revista de maio Super bons os preços, gente, eu gostei muito do catálogo É a minha primeira calça Espero que vocês tenham gostado E quem gostou, se inscreve, dá um like, tá? Cheiro